De um lado, temos um planeta de características desérticas e com uma atmosfera muito fina. Do outro, temos um mundo totalmente infernal e com uma atmosfera muito densa e tóxica. No meio, entre esses dois mundos, temos uma rocha azulada e, até onde sabemos, a única a conter vida no nosso sistema solar. Pois é, chega a ser até interessante esses extremos que temos por aqui e Marte e Vênus são mundos únicos, mas ainda assim eles estão localizados em uma zona teórica que poderia possibilitar água líquida na superfície, o que não acontece geralmente por lá. Mas imagina só se trocássemos esses dois planetas de lugar, ou seja, Vênus fosse um pouco mais distante do Sol e Marte fosse para onde Vênus está localizado. No vídeo de hoje, vamos entender exatamente quais mudanças aconteceriam nestes dois planetas considerando essa possibilidade. Falar de Marte e Vênus é considerar que estamos lidando com dois extremos totalmente opostos. Apesar de serem dois mundos rochosos, Marte e Vênus não possuem muitas características semelhantes além disso. O planeta vermelho é um mundo que vem perdendo sua atmosfera constantemente pelo vento solar que chega arrancando as moléculas que formam o ar marciano. Antes de perder misteriosamente seu campo magnético, Marte talvez tenha sido um mundo totalmente diferente do que é hoje, com uma atmosfera densa e mais úmida, contendo até água corrente na superfície. Ao longo de milhões ou até bilhões de anos, esse nosso vizinho mais distante do Sol foi perdendo essa proteção magnética que cercava o planeta. Não há exatamente uma explicação consolidada para esse fenômeno estranho, mas acredita-se que isso esteja relacionado ao tamanho reduzido que Marte possui hoje, pois as correntes convectivas de ferro que ocorriam no interior do planeta geravam esse campo magnético, mas elas deixaram de ocorrer porque o planeta esfriou cedo demais. Sem essa proteção, os prótons e elétrons que chegam do Sol arrancam literalmente molécula por molécula do ar, até que restou apenas 1% da densidade atmosférica terrestre hoje, tornando o planeta vermelho frio, desolador, vazio e quase totalmente seco. Quase 100 milhões de quilômetros mais próximo do Sol, também temos o planeta Vênus e suas condições atmosféricas e superficiais simplesmente aterrorizantes. Devido a algum fenômeno ainda pouco conhecido, Vênus desencadeia um intenso bombardeio de gases do efeito estufa em sua atmosfera. Da mesma forma que em Marte, os cientistas acreditam que possa ter existido um momento na história de Vênus onde ele suportou temperaturas agradáveis o suficiente para permitir até água líquida na superfície. Hoje em dia, o planeta conta com temperaturas superficiais na casa de 463 graus Celsius, o que é capaz de fundir chumbo, além da atmosfera altamente sufocante de dióxido de carbono e chuvas de ácido sulfúrico. Possuindo também noventa e três vezes a densidade atmosférica terrestre, esse invólucro de gás que existe por lá é capaz de reter o calor que chega do Sol, causando um efeito estufa extremamente exagerado e tornando a superfície do planeta com tais características nada agradáveis. Pois é, aqui temos extremos bem definidos, mas vamos supor em um exercício mental que Marte se deslocou para onde Vênus está hoje e Vênus foi para onde Marte está localizado. A distância média de Marte hoje até o Sol é de cerca de 200 milhões de quilômetros e Vênus está localizado a 100 milhões de quilômetros. Será que essa mudança de 100 milhões de quilômetros causaria algum efeito nesses planetas? Será que teríamos uma nova Terra? Bom, a resposta não é tão simples assim, mas podemos analisar alguns cenários bem interessantes. Primeiro, o Sol nem sempre é ocupado por essa situação que os planetas se encontram hoje e a única coisa que mudaria logo de de cara com esse deslocamento orbital seria o calor que ambos os planetas experimentam chegando da estrela. Marte seria um pouco mais tostado e Vênus certamente esfriaria mais. Quando Marte chegasse até a órbita de Vênus, o calor aumentaria ao ponto de deixar o planeta vermelho com algumas dezenas de 20 graus acima da temperatura média que possui hoje. Em algumas ocasiões e posições específicas, temos temperaturas superficiais de 26 graus, mas geralmente Marte experimenta temperaturas sempre negativas de menos 60 graus Celsius. No lugar de Vênus, Marte teria temperaturas de 32 graus positivos, isso permitiria que o dióxido de carbono preso nas calotas polares pudesse sair para a atmosfera, fornecendo alguma esperança para o planeta. Mas não se anime muito, pois a pressão atmosférica marciana subiria de 6 milibares para apenas 15 milibares, o que não é suficiente para criar uma atmosfera mais considerável ao ponto de tornar Marte mais acolhedor. Porém, o dióxido de carbono que pudesse ser liberado das rochas marcianas, onde existe uma parte bem considerável, precisaria de 300 graus Celsius para que pudesse sair para o ar, o que não encontraríamos na posição de Vênus hoje. De qualquer forma, mudar Marte de lugar também não criaria um campo magnético muito poderoso, o que poderia levar qualquer atmosfera que ele criasse por algum período de tempo, embora pelo vento solar e a gravidade reduzida do planeta também não ajudaria a reter o ar nem um pouco. Marte continuaria uma rocha seca, só que um pouco mais quente. Vênus sendo colocado no lugar de Marte não impactaria quase nada no que ele é hoje, porque a atmosfera do planeta não está diretamente ligada a somente a luz solar, pois lá ele ainda continuaria a receber luz do Sol, apesar de menos quantidade. Só que o intenso efeito estufa demoraria muito para baixar as temperaturas globais de Vênus. Sem contar que Vênus tem um albedo muito alto, o que significa que o planeta reflete cerca de 75% da radiação que recebe da estrela. As condições do planeta podem, portanto, não ser imediatamente afetadas se Vênus orbitar no lugar onde Marte está. Porém, a longo prazo, as coisas podem mudar e o planeta realmente resfriar consideravelmente. Inclusive, poderia torná-lo ainda sufocante, pois com a redução da luz do sistema solar, isso permitiria que Vênus absorvesse uma fração maior de radiação que o atinge e ajudaria a manter as condições sufocantes da superfície. Aqui da Terra, Vênus ficaria ainda mais brilhante e Marte menos brilhante. Com exceção apenas do Sol e da Lua, Vênus hoje é o astro que mais brilha no céu terrestre. Apesar de onde ele está localizado no sistema solar, não conseguirmos ver sua face totalmente virada para o Sol, o que seria possível da órbita marciana, pois estaríamos vendo ele de uma perspectiva diferente. De acordo com os astrônomos, um brilho de Vênus mais do que duplicaria lá da órbita marciana. Na contramão, a face de Marte totalmente iluminada pelo Sol não daria para ser vista completamente da perspectiva da órbita venusiana, tornando o planeta vermelho menos brilhante para os observadores terrestres. Vale ressaltar que, na prática, Vênus realmente ficaria menos brilhante e Marte mais brilhante por conta da proximidade com a estrela. Essa ideia contrária para os observadores terrestres só é válida porque não é possível ver os planetas mais próximos do Sol em oposição, ou seja, com sua face totalmente iluminada pelo Sol em direção à Terra. Enfim, é isso que aconteceria de mais relevante se trocássemos Marte e Vênus de lugar. De qualquer forma, é muito legal imaginar como seria trocar esses planetas de lugar e dá até para aprender alguma coisa nova sobre eles. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e, se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a gostar de apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!